Abra aí Rapaz, que agonia, dá uma desfilada aí A gente só passou um paninho na axila, né, com cremezinho na perna e vamos embora Tomou banho? Não, só lave o gosto Sai das minhas A gente não precisa, né? Sai daí Qual é o momento? Vem andar mais um pouquinho? Vem andar Sim, é o que? Tchau, é Você quer o que? Arroba Irmão, obrigado aí, meu velho Tamo junto, viu? Manda um abraço aí, alô galera de Salvador Manda um abraço aí, Salvador Pronto Abraço aí Adianta o lado centroso, irmão E aí? Como é que eu te achei que você tá comendo água? Mas meu organismo aguenta eu comer água se chegar, entrar e sair em qualquer lugar Tem que ver Dois é pá, viu? Não perco mais um dia de sol Não deixo que a tua sombra me assuste Não penso que eu fiquei na pior Não vem me preocupar de rir Você me entristeceu sem saber Tá indo de que? Eu não canto bem não, é? Passe aí Eu tive que mudar Mude, mude Foi preciso O teu sorriso roubou O meu sorriso Mudei a letra Mas o importante é a declaração Que bate certo Obrigada, continua me seguindo do gente Que é uma de novidade Não, daqui a pouco também tem novidade Vai a mãozinha assim, a mãozinha É Como é, Gabriel? Meu doutor Médico, cirurgião plástico Calma Deixa eu fazer a propaganda do homem Vocês que querem botar seu silicone Você quer participar, maior educado Foi o quê? Eu tô querendo saber que eu tô olhando as histórias aqui Pessoas de Salvador Tá todo mundo assim, ah Tá assim Como é meu nome? É assim, tá todo mundo assim Como é meu nome? Ah, esquece Amor Dias E o que pai bota na mídia é agonia Esquece Lama Agonia É Meu doutor Minha mãe já falou aqui Que é botar silicone A gente vai agitar Você vai agitar Não vou dizer que você errou Na máscara dele Não vou dizer que você errou no look Porque você tá combinando Mas blackout É todo de preto Mas como de revolucionário É preto com jeans Blackout com jeans Pai 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 O homem apareceu Meu não Meu não Bora 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 Solta a volta Samara Soltão Chega aqui Vamos para a nação Vamos para a nação Vamos para a nação De amor Vamos Olha É só A outra visão O povo bafando ele Dozinho, vem pra cá Ele no comando sempre Meu homem, meu frado todo Amor, por que isso? É Deus, pergunte pra Deus A gente invade o palco mesmo Um palhaço, um palhaço Um palhaço, um palhaço, um palhaço Um palhaço, um palhaço, um palhaço Um palhaço, um palhaço Ó demais, gente!